Fala galera, aqui é o Matheus, vai começar mais um vídeo aqui no canal, e hoje é minha playlist de funk. Vai começar com a música do MC João, MC Ariel, é, tá fácil. Tá fácil dizer que era minha. Deixa elas pensar que nós temos uma grana, deixa elas falar que nós temos vida de bacana, sabe elas que sou sofredor, que mora uma noite em Nama, a mãe juras de a mãe tá fácil dizer que me amam. Deixa elas pensar que nós temos uma grana, deixa elas falar que nós temos vida de bacana, não sabe ela que sou sofredor e que mora uma noite em Nama, a noite na noite juras de a mãe tá fácil dizer que me amam. Tem esses moleque que hoje chega e eles agitam, que sua humildade virou cartão de visita, é, me conhecia, aposte isso vira fã, MC João original, seguem lá no Instagram, porque às vezes roupa falsa, mas não sempre pesa. Pronto gente, vai deixar aqui, senão o vídeo vai ser muito longo, e a próxima é Bond, a próxima é Bond, R300, silicone e iPhone 7. Não, não é essa não, é essa aqui gente. Vai, esse é o jeito que você cai, hein? Eu tô sendo mais uma no mundo de Narnia. Oi, eu pensei que... Nananá, ô nananá, a maioria das amigas da minha espina não querendo citar. Nananá, ô nananá, olha as amigas da minha espina louca, doida querendo citar. Nananá, vai, ô nananá, olha as amigas da minha espina louca, me doida querendo sentar. Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me esplanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar. Te chamava de gostosa, era mordida sem parar. E além de tudo, tu que quis terminar. E além de tudo, ela quis me largar. E hoje em dia não dá, caramba, sei cá, vai. Nananá, ô nananá, a maioria das amigas da minha espina não querendo citar. Nananá, ô nananá, olha as amigas da minha espina louca, doida querendo citar. Segurou? Nananá, ô nananá, ô nananá. Beijo no canto Próximo é 10 carrapas Cadinho Joãozinho e MW1 Descarrapa Do balancê, balancê do bundão Sobe da nada Botar um choco, deixa do lado do chão Descarrapa Do balancê, balancê do bundão Sobe da nada Botar um choco, deixa do lado do chão Deixa a tua rapa descer Deixa a tua rapa subir Que eu vou sarrando de leve De leve no sapatinho Deixa a tua rapa descer Deixa a tua rapa subir Que eu vou sarrando de leve Gostoso no sapatinho Que é no sapato Eu vou te sarra novinha Não espana pra ninguém Deixa eu sarra de quebradinha De quebradinha De quebradinha Que tembradinha Vibradinha 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 Eu quero o coganhão Eu quero o coganhão Eu quero o coganhão E WM Pernambuco Opa, opa, opa É o body do Pernambuco Eita Opa, opa, opa Dá licença moça E de Pernambuco vai sangrando Eita o garoto Ela rebola, desenrola, flexiona Tá sacudindo ou explodindo Tipo bomba E aí WM Deu bumbum balança Então joga essa porra aqui Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Manda pra ela já Deu bumbum balança Então joga essa porra aqui Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma e toma Tenta jogar essa parada aí Tem que ser mais forte Tem que ser mais potente Deu bumbum balança Então joga essa porra aqui Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma e toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, carga Toma, toma Toma, toma Música 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 Eu gosto de... Mas você acha que é mentira minha né? Quando eu grave faz Ela desce Ela desce Ela não grava e faz Ela desce Ela desce Ela desce Dia bunda que bate, 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 bate Tá da hora, o baguinho tá pesadão Fica cabum Fica cabum Fica cabum Tinha Masacassá Masacassá Es Valente avella O que é isso? De pós. De pós. De pós. De pós. De pós. A última música. A última música. Senhora. É o barismo. 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 Obrigado.